Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, mais uma vez juntos, para louvar a Deus nosso Senhor, unidos à Virgem Maria, com o Rosário dela na mão e no coração. Os nomes santíssimos, como diz São Luís, de Jesus e de Maria. No nosso programa Rosário de Maria hoje, nós nos lembramos da conversão de São Paulo. Hoje é festa da conversão de São Paulo e um dia especial para refletir sobre a nossa própria conversão. Ai de nós se nos acharmos já completamente convertidos, né? Claro que Santo Agostinho vai falar do dia da sua conversão, Santa Tereza Dávila vai falar do dia da sua conversão, Santa Terezinha também, mas o dia que foi o pontapé inicial, uma decisão forte pela santidade e o rompimento com a vida antiga do pecado. Mas a palavra conversão vem do grego, né? Está escrito no Evangelho, metanoia. Como vai dizer, convertei-vos e crede no Evangelho, metanoiete. Virar a direção, mudar a direção, 180 graus. Eu estava caminhando para as trevas e agora eu mudei a direção, estou caminhando para a luz. Eu não cheguei à meta, mas eu mudei a direção da minha vida. Quando a gente fala de conversão, é a decisão pela direção certa. Mesmo que a gente caia, tropece, mas a gente está lutando agora no reino da luz, procurando ser luz. Antes da conversão, nós estávamos entregues ao pecado, sem lutar, sem se incomodar. E é interessante a gente hoje meditar um pouco como foi a conversão de São Paulo e o que isso pode dizer para a nossa vida. São Paulo, na verdade, era um homem religioso. Ele tinha os dois nomes, mas o nome que ele mais usava antes era Saulo. Saulo, ele era um judeu, morava em Tarso, de domínio romano. Mas ele tinha esse nome Saulo por causa de Saúl, o rei de Israel. Um nome, esse rei Saúl era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de São Paulo. E esse nome do primeiro rei de Israel significava o grande. Por isso, São Paulo era, de fato, um dos melhores alunos na escola dos fariseus. São Paulo foi fariseu, grande conhecedor da palavra de Deus. Um homem muito religioso, muito zeloso com as coisas de Deus, mas tão zeloso ao ponto de quando saber que o cristianismo apareceu, e ele aprendeu que aquilo era uma heresia contra os valores dos judeus, ele ajudou a perseguir os cristãos, ajudou a matar os cristãos, achando que estava fazendo uma coisa boa. Porque quando a gente fala fariseu, às vezes só pensamos numa coisa ruim, né? Mas o fariseu, a princípio, não era algo ruim. Eram homens que buscavam mesmo ser mais perfeitos na lei de Deus. Só que entrou a vaidade, começou a entrar o orgulho nesse grupo, e eles achavam que eram santos, não pela graça de Deus, mas somente pelas boas obras deles. Por isso, porque eles praticavam algumas obras da lei, eles se achavam melhor do que os outros. Esnobavam, começaram a esnobar os outros e desprezar. E chegar ao ponto até de fingir o que não era. Disfarçar os seus pecados escondidos e se acharem muito perfeitos. Meus irmãos, é muito perigoso, porque o pior pecado de todos e a raiz de todos os pecados é o orgulho. Mesmo que eu faça muitas coisas boas, se eu me acho melhor que os outros, vai perdendo o valor minhas boas obras. Por isso, muitas vezes é bom que a gente se decepcione com a gente mesmo, que a gente tenha alguma queda. Não estou dizendo que seja bom o pecado, mas Deus tira disso um proveito, para que não fiquemos orgulhosos, nos achando melhor do que os outros. Então, São Paulo, que antes chamava Saulo, foi perseguir os cristãos, teve carta do sumo sacerdote com a permissão de matar os cristãos de Damasco. E quando ele estava nesse caminho de perseguição, e dizem que eles já estavam numa confusão interior. Se você quiser ler na sua casa, Romanos capítulo 7, Uma vez um padre, doutor em Sagrada Escritura, deu uma formação muito bonita para nós aqui no mosteiro, e ele falou, essa passagem reflete a confusão interior que São Paulo estava. Romanos 7. Uma contradição. A lei de Deus diz coisas tão bonitas, mas dentro de mim existe uma lei que quer pecar. Eu não faço aquilo que eu acho bom, mas eu acabo fazendo o que eu não acho bom. Quem vai me livrar dessa lei horrível que existe dentro de mim? Dessa tendência para o egoísmo, para o pecado, para a malícia, para a sensualidade. Eu não queria ser pecador. Eu não queria ser mal. E Paulo não encontrou na lei mosaica, na lei antiga, a resposta para essa contradição interior. Por isso ele já estava numa contradição quando ele corre para perseguir os cristãos, e Jesus faz ele, aquela expressão que a gente ouve, cair do cavalo, né? São Paulo cai por terra, vê aquela luz e ouve a voz de Jesus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É tão difícil resistir à graça, né? Jesus vai falar para Paulo, e Paulo vai ouvir Jesus, ouvir toda a palavra que o Senhor tem para ele, ter essa aparição de Jesus, e vai ficar cego por três dias, três dias e três noites, entrando no seu interior, e vendo como ele estava na escuridão. E ele vai ter uma conversão muito bonita, vai ser batizado por um cristão, que vai visitá-lo, Deus manda esse Ananias visitá-lo. E depois, São Paulo se torna o maior evangelizador, com mais esforço que todos os apóstolos. Eu vou ler para você um textinho aqui, olha que bonito, esse texto que São Paulo escreve na primeira carta dele a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. São Paulo, capítulo 13. Fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação. Olha que bonito, gente. Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Tem outra tradução que diz, dos quais eu sou o principal. Jesus veio a este mundo para os pecadores, e eu sou o principal deles. Eu sou o primeiro. Se me foi feita a misericórdia, foi para que em mim primeiro, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua longanimidade, toda a sua grande paciência, o não se cansar com o pecador. Como exemplo, para quantos nele hão de crer para a vida eterna. E no final ele faz um grande louvor a Deus. Então ele está dizendo, olha, eu não sou merecedor de ser chamado de apóstolo. Em outra passagem ele vai dizer, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas eu agi por ignorância. Mas no entanto, eu tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que me impulsiona. São Paulo vai trabalhar mais do que todos os apóstolos para evangelizar. Vai andar, viajar, boa parte do mundo conhecido de então para implantar o cristianismo em todo canto. Vai ser apedrejado, apedrejado. São Paulo vai ser flagelado, vai naufragar e passar a noite inteira no alto mar, perseguido pelos seus irmãos, pelos seus amigos, traído. São Paulo vai sofrer tudo pelo evangelho de Jesus e vai dizer que sofre com alegria. Olha que bonito, gente. O nome dele significava Saulo, significava, vem de Saúl, do hebraico, significa o grande. Agora o nome que ele passa a usar era o outro nome latino, quando ele morava em Tarso, que significa pequeno. Paulus, do latim, significa o pequeno. Deus fez ele não confiar mais na força dele. Se você se acha incapaz de mudar a tua vida, você está no caminho certo. Recorra àquele que pode te dar graça. Se você não acha possível, pelas tuas forças, convencer teu filho, tua filha, teu esposo de deixar o pecado, tua esposa, confia não em você, mas na graça de Deus, igual São Paulo. São Paulo antes confiava nas boas obras que ele fazia e não chegou a uma plenitude no seu coração. Tendo a experiência com Cristo, como diz ele em Gálatas 2.20, Jesus Cristo me amou e por mim se entregou na cruz. Ele me amou e por mim se entregou. Eu não me glorio das coisas boas que eu faço, não. Sabe em que eu me glorio? Nas minhas fraquezas. Olha o que São Paulo diz. Eu sou tão pobre, tão pecador, mas eu me glorio que Deus me amou tanto que se sacrificou por mim. Sacrificou o seu filho único. Seu unigênito foi sacrificado por amor a mim. Então, pensa gente, que coisa bonita. Agora São Paulo faz todas as boas obras, não para se orgulhar de que ele seja melhor que os outros, mas em gratidão a Deus que apagou todos os meus pecados gratuitamente. E São Paulo que não aceitava dizerem que um homem era o próprio Deus feito carne, agora ele vai pregar para o mundo inteiro que o único caminho para o Pai é Jesus Cristo. O nome de Jesus não sai mais dos lábios de São Paulo. Por isso, eu faço para você uma reflexão para nós, né? De como nesse dia de hoje vamos pedir a Deus a graça da mudança de vida, o desejo de mudar de vida. Se você tem o desejo e pede a Deus essa graça, Ele vai te dar. Santa Teresinha pediu essa graça durante quatro anos, perdão, durante dez anos seguidos. Desde pequenininha ela pedia que Deus mudasse o nhen-nhen-nhen que ela tinha. Ela era uma menina muito mimadinha, com muito, como se diz, muito suscetível a qualquer coisinha ela chorava e ela pediu para ter um coração forte. Dez anos pedindo e se tornou a santa que se tornou. Maior santa dos tempos modernos no dizer de São Pio X. Santa Teresa d'Ávila passou vinte anos pedindo a Deus que mudasse o coração dela. Ela era uma religiosa relaxada que vivia, quebrava o silêncio, saía do mosteiro, conversava muito, gostava de uma festa e Santa Teresa pedia a Deus. Ela errava de novo. Era um tempo de relaxamento e ela se entregou a esse relaxamento. Pediu, pediu e Deus mostrou o lugar que ela iria para o inferno se ela não mudasse e se tornou uma grande santa ajudando a mudar todo o Carmelo da época. Santo Agostinho na vida de pecado, o pecado da carne e a mãe dele sofrendo, jejuando e rezando, pedindo a conversão dele, do filho. Dizem que em média uns 30 anos sofrendo e pedindo e pedindo e Santo Agostinho se torna um grande santo, doutor da igreja, dos maiores, sacerdote e depois bispo. O grande padre da igreja, talvez o maior é Santo Agostinho graças à oração de fé. Por isso, não desista do seu desejo de mudança. Hoje, no dia de São Paulo, é um dia especial para pedir essa graça de não desistir de lutar todos os dias pela nossa conversão. Por isso, meu irmão, vamos pedir hoje juntos a intercessão de São Paulo Apóstolo para que nós sejamos, paramos de querer que os outros mudem de vida. Senhor, não é o outro que é chato, sou eu que não sou paciente como Cristo seria com ele. Que o meu coração mude e a minha família vai mudar. Que o meu coração mude e o meu esposo, minha esposa e os meus vão mudar. Vamos pedir essa graça a nosso Senhor por intercessão da Virgem Maria e de São Paulo Apóstolo. E eu te peço também, meu irmão, minha irmã, você que participa conosco desse programa, nos ajude também para que essa obra de Deus, o Instituto Réssd, possa continuar evangelizando e levando a palavra de Deus principalmente pela oração e pelo sacrifício, que é o nosso chamado primeiro, mas também por momentos como esse pelo YouTube, momentos de evangelização que nós fazemos. Pedimos a você na medida do possível que contribua nessa conta que está aí aparecendo na sua telinha para essa obra de Deus com aquilo que você puder. Diz a palavra Deus ama quem dá com alegria, com generosidade, aquilo que você puder, mesmo que seja pouco, mas oferecido com amor, com zelo pela obra de Deus vai ser bem-vindo e vai ajudar a construir o reino do Senhor. Que nosso Senhor e Nossa Senhora te abençoe e até a próxima se Deus quiser.